E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês aqui o incrível beiral que a gente fez, isso mesmo, e não perca, assista até o final. Bom, como vocês podem observar, o primeiro passo que a gente está fazendo aí é fazer as marcações e fazer os furos. Nós estamos utilizando uma broca de 3 oitavos, tá bom? E nós vamos colocar aqui de 20 em 20 centímetros o ferro 3 oitavos, tá bom? É um ferro de aço 3 oitavos, aquele que a gente faz coluna, aquele que a gente faz pilar, tá bom pessoal? Então nós furamos aí de 20 em 20 centímetros. Depois, basicamente, é muito simples. Nós cortamos aí o ferro com 35 centímetros e nós enfiamos praticamente aí de 8 a 10 centímetros para dentro do concreto aí, como vocês podem observar. A gente pega o vergalhão e bate ele até ele chegar ao final. Ele não entra no buraco todo, porque quando você vai batendo, vai batendo, ele vai imprensando, chega um certo ponto que ele fica muito duro. Então eu estou colocando a trena aí para ver a medida, porque esse beiral vai ficar com 28 centímetros depois de concretado. E nós vamos colocar a tábua, marrar a ferragem aí, é basicamente uma laje que a gente está batendo, uma mini laje. Mas eu quero saber o que você está achando. Você já fez isso? Você já teve vontade de fazer? Se você nunca teve a ideia, nós estamos deixando essa sugestão para você aí. E nós queremos saber no comentário o que vocês estão achando dessa ideia aí. Agora eu vou mostrar para vocês a resistência, tá? Agora eu vou colocar a tábua. Vai, vai para fora. Não fiz nada, só furei a parede e pinei para dentro do concreto. Bom pessoal, depois que eu mostrei para vocês a resistência desse serviço, vocês podem observar, a gente só pinou o ferro, colocamos a tábua e já subimos, tá? Isso é só para você ter noção da segurança que fica isso daqui. Eu sei que vai ter muita gente engraçadinha aí, metendo o pau e falando que vai cair. Mas enfim, vida que segue. Vamos tocar aí o nosso serviço. Agora o que a gente está fazendo? Nós pregamos aí um sarrafo de 10 centímetros numa tábua de 30. O sarrafo ele pegou por cima da tábua, por isso que vai terminar com 28, porque o sarrafo ele tem 2 centímetros. E aí a gente colocou as escoras por baixo, como vocês vão observar aí. Depois de ter feito isso, a gente está travando essa tábua para o sarrafo não abrir. O que eu faço? Eu amarro um arame no próprio vergalhão, boto um preguinho na ponta da tábua e coloco o arame. Então quando concretar, ele não vai abrir. Fica a dica para vocês aí. E depois de ter feito isso, a gente vai colocar aí 2 vergalhões 516 para poder fazer aí a amarração, o travamento da nossa lajinha. Então nós vamos colocar 2 vergalhões de 516. E o comprimento aí é 4 metros, tá bom pessoal? Vai ficar 4 metros por 28 centímetros. Então a gente coloca um em cima e um embaixo e amarra com o arame da mesma forma que a gente amarra a laje. Deixa o seu comentário aí, porque o seu comentário é muito importante. É muito importante, a gente quer saber de onde você está assistindo esse vídeo e se esse vídeo está te ajudando. Se você pensava em fazer um beiral, mas não sabia como fazer, nós queremos que você coloque aí. E nós queremos saber a sua opinião. O que você está achando? Então nós, por isso que nós fizemos esse vídeo aqui para mostrar para vocês. E é bem simples, não tem dificuldade nenhuma e é muito fácil, tá bom pessoal? E aí, como vocês já sabem, agora a gente já vai concretar. Tem que molhar, molhar bem, hidratar ali a parede para poder fazer a ligação aí de um concreto seco, um concreto molhado. Geralmente, sempre dá uma fissura, uma trincazinha, isso é normal, tá pessoal? E aí o concreto que a gente utilizou aqui é um concreto de 2,5 de areia por 1 de cimento. E nós colocamos aí, basicamente, 2 rasos de brita. Então, 2,5 de areia, 2 de brita e 1 de cimento bem cheio, tá? Esse que foi o concreto que nós utilizamos aqui. E aí, nós estamos finalizando e mostrando para vocês aí o resultado final. Depois de 5 dias, tá pessoal? Pessoal, a gente desinformou tudo, infelizmente eu não filmei tirando aí as formas, porque quando eu cheguei, meu pai já tinha tirado tudo. Então, não deu para filmar desinformando, mas depois de 5 dias, esse é o resultado. E eu vou andar em cima aí para vocês, tá bom? Bom pessoal, para vocês ficarem até o final. No final desse vídeo, eu quero agradecer a todos vocês. Vou mostrar para vocês a incrível resistência que tem esse peral aqui. Muita gente aí falou, comentou, falou que isso aqui ia cair. Então, como vocês podem observar, a gente fez esse peral, já colocamos a telinha aqui, tá? E agora eu vou andar aqui em cima, para lá e para cá, para mostrar para vocês a resistência. Isso aqui não tem nem uma semana que a gente fez. Já tiramos, já desinformamos e estamos finalizando esse vídeo para vocês aí. Então, olha aí, tranquilo, sem nenhum problema. Agora eu vou andar aqui. Vou pular. Aqui, ó. Valeu. Olha aí, ó. Será que cai mesmo? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri